Pai, 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 me diz uma coisa, como é que o Pikachu evolui e vira o Raichu? É muito simples, filho, é só usar a pedra do trovão, daí ele vai maior, com as orelhas mais pontudas e com um poder elétrico tão forte, mas tão forte que ele precisa usar a cauda como fio terra. Vá maior, pai! Com a coleção Os Segredos de Pokémon, todo mundo vai virar mestre. É só pedir pro seu pai comprar o Agora de Domingo e com mais R$ 4,90, levar um CD de áudio e uma revista poster com seus heróis preferidos. Coleção Os Segredos de Pokémon no Agora, são três CDs, pegue todos! Tchau!